Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o meu material escolar 2018. Antes de tudo, antes de mostrar o material, falar sobre esse semestre, enfim, eu quero pedir desculpa porque eu fiquei um pouquinho sumida aqui no canal, mas é porque eu estava de mudança, então eu mudei de casa, então estava uma correria de trocar internet, arrumar as coisas pra mudança, aí eu fui pro retiro da igreja, voltei e estou aproveitando o feriado de carnaval pra gravar esse vídeo pra vocês. Então é isso, espero muito que vocês gostem desse vídeo, se você já gosta desse estilo de vídeo de material escolar, já deixa o gostei pra mim, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então, agora que eu já passei todo o recado e já expliquei tudo pra vocês, vamos lá conferir o material escolar desse ano. Bom, então vamos lá. Caso alguém não me conhece, está conhecendo o meu canal através desse vídeo, eu tenho 19 anos, vou fazer 20 anos no fim do ano, em outubro, e eu estou no terceiro ano de arquitetura, no quinto semestre. Então, já terminei o ensino médio, já terminei a escola e já estou no meu terceiro ano da faculdade. Então, o material que eu vou mostrar aqui pra vocês são itens básicos, tipo caderno, estojo, lápis, que todo mundo usa. Mas, se você quer conferir o material específico pro curso de arquitetura, eu já gravei um vídeo e eu vou deixar linkado aqui em cima no card pra vocês conferirem. Então, caso você queira ver o que um estudante de arquitetura precisa, é só clicar nesse card aí, tá bom? Ah, eu quero pedir desculpas se vocês estiverem ouvindo uns gritos por aí, porque agora nessa minha nova casa eu moro bem do lado de uma praça, então, tem gente jogando futebol lá e às vezes eles dão uns gritinhos, então me perdoem, mas não tinha como eu esperar isso acabar pra gravar, porque é quase impossível acabar só a noite, enfim. Então, vamos lá. Vou começar mostrando a minha mochila. Essa mochila eu comprei já no meio do curso, no meio do ano passado, que é essa aqui, ó. Ela é bem grandona, preta. E ela tem rodinha, gente, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, e ela tem rodinha, tem vários bolsos, tem, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, cinco bolsos e dois bolsinhos laterais e esse puxadorzinho aqui, que ele fica bem bom, pra arrastar a mochila e eu paguei nela, eu acho que foi R$130,00 quando eu comprei. E, gente, sério, vale super a pena, porque eu levava uma mochila de costas normal, essa aqui dá pra colocar nas costas também, e eu sentia muita dor nas costas, porque eu levava muita coisa pra faculdade, tinha dia que era muita coisa e ficava muito pesado, machucava meus ombros, estourava a mochila, então eu decidi comprar uma mochila de rodinha, porque aí eu consigo levar tudo que eu preciso, sem machucar minhas costas, né, porque faz muito mal. Então foi essa aqui, não sei que marca ela, é dessa aqui, ó, BT, só tem esse símbolo aqui, BT, e ela é essa, gente, enorme, eu amo muito, vale, sério, vale super a pena pra você que precisa de muita coisa pra ajudar. Com essa pasta aqui, é pasta catálogo, né, assim, que eu uso desde o semestre passado, desde o começo da faculdade, na verdade, eu comprei porque ela tem várias divisórias, então é ótimo pra separar as matérias, inclusive eu tenho que separar já as matérias desse semestre, então eu amo essa pasta super baixa, só tem uma etiquetinha aqui com o meu nome. Bom, de caderno esse ano eu comprei esse aqui, foi a primeira vez, eu acho que em muitos anos que eu compro um caderno, é porque no meio dessa bagunça eu não achei nenhum caderno aqui em casa que eu pudesse reformar a capa, porque todos os outros eu reformei a capa. E esse aqui eu comprei na Calunga, e eu paguei R$12,10, ele é super fofo nessa capinha aqui feminina, verde com flores verdes, eu amei, e ele é assim, ó, por dentro, assim, tem uma parte pra colocar alguma coisa, tem esses adesivos, bem fofinhos, mas que eu acho que eu não vou usar, tem aqui a matéria, né, questão da matéria, e aqui são as folhas, já tem alguma coisa escrita aqui, como eu disse pra vocês, porque minhas aulas já voltaram, mas a folha dele é assim, ó, Ela é até que muito enfeitada, porque eu gosto de folha bem lisa, sem nada mesmo, mas eu gostei, é bem bonitinho, e ele é de 10 matérias, então é mais que suficiente, porque a gente não usa muito caderno na faculdade, é mais outros materiais, como eu disse, e é esse caderno aqui, ele é da marca, acho que eu vou ver, feminina mesmo, né, Eu acho que é, ó, eu amei, eu comprei na Calunga, paguei R$12,10 Minha agenda desse ano é uma verdinha também, com gatinho, e o estourando uma bola de chiclete, na verdade eu não comprei a agenda, eu ganhei essa aqui de Natal de uma tia minha, então eu comprei, né, eu falei, ah, vou usar ela mesmo, então é assim, ó, tem esse gatinho normal, pequenininha, 2018, tem a parte pra colocar os dados, calendário e tudo mais, e aqui, ó, as folhas são bem normais, deixa eu ver, ó, lisa, sem muita coisa, com bastante espaço pra escrever, é assim que eu gosto, desculpa se a luz estiver variando aí, gente, é porque o sol tá indo e voltando, Então é esse aqui, o meu, minha agenda, né, que eu amo, sério, não vivo sem agenda, eu preciso sempre de agenda pra anotar os trabalhos, anotar o que eu tenho que fazer no dia, que eu tenho que entregar, enfim, é maravilhoso, eu amo, e por fim o estojo, o meu estojo é o mesmo do ano passado, que é esse beijinho aqui, normal, com essa textura, e o zíper daqui preto, então eu vou mostrar algumas coisas pra vocês, Eu não comprei nada novo, gente, tudo que tem aqui era coisa que eu já tinha, do semestre passado, do ano passado, então eu vou mostrar pra vocês. Bom, eu tenho algumas canetas, assim, marca texto, algumas canetas que eu uso no curso mesmo, pra fazer desenhos, então eu tenho essas canetas pretas aqui, com ponta bem fininha e ponta mais grossa, estilo nanquim, sabe, pra ajudar na aula de desenho. Tenho essas duas aqui, que é tipo Estabilo, não é da Estabilo, né, mas que tem a ponta bem fininha, uma verde e uma laranja, ó, elas tem a ponta bem fininha, assim, que eu gosto, então eu amo, pra fazer anotação, fazer desenho também. Eu tenho um retro make ideal para filmes de retroprojetor, mas ela é vermelha, e às vezes eu uso pra fazer alguns detalhes de anotação, um marca texto amarelinho normal, com caneta, uma preta, uma vermelha, uma azul, que tá até sem tampa aqui, já deve estar dentro do estojo, da Bic, eu gosto bastante, já estou acostumada, e eu não comprei outras novas, essa aqui é do ano passado, gente, porque sobrou, eu não usei muito caneta mesmo. Ah, comprei uma borracha nova, da Faber Castell, essa aqui é textura plástica, que não esfarela quando você apaga, eu amo, é boa pra fazer desenhos mesmo. Tem mais uma canetinha aqui, uma caneta verde, lápis normal, lápis de escrever, um com borracha e outros dois sem borracha, três lápis 2B, 4B e o 6B pra desenho, mais uma caneta azul, minhas lapiseiras de desenho também, então aqui tem a 03, 07, 05 e 09, uma tesoura, um apontador da Faber, e os grafites pras lapiseiras, então tá todos aqui, que é sempre bom. Bom, gente, é isso, esses foram meus materiais escolares, né, da faculdade desse ano, eu espero muito que vocês tenham gostado, então clica em gostei, se inscreve aqui no canal, e me diz aí qual que foi o material que você mais gostou, que série vocês estão esse ano, que ano da faculdade vocês estão, se estão começando a faculdade agora, me diz aí nos comentários, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!